Brindai-vos, ó guerreiros, frojados sem medos Nos campos de pedra em mares traiçoeiros Essa era a canção do velho marinheiro Que me contava logo de manhã cedo Vou viver cantando Gratidão e amor pela vida O calo de uma mulher, o perfume das rosas Tempestades que trazem sabedoria Sorria, bom dia, meu povo da periferia Dá graças ao pai pelo pão nosso de cada dia Orações da mãezinha e a fé que nos guia Pois coisas terríveis passamos um dia Mas hoje tranquilo, vamos cantar Que era rap sem rima, até cegos que viam Homens sem palavras, paredes que ouviam Choros de alegria, o palhaço não ria A plateia triste e cordial aplaudia Um poeta que nunca escrevia Um coração partido que do amor tinha fome Um romance entre a morte e a vida Mas quando brigavam outros amantes escolhiam E dar fuso a guerreiros Forjados sem medos Nos campos de pedra em mares traiçoeiros Essa era a canção do velho marinheiro Que me contava logo de manhã Vou viver cantando Gratidão e amor pela vida O calo de uma mulher, o perfume das rosas Tempestades que trazem sabedoria Sorria, bom dia, meu povo da periferia Dá graças ao pai pelo pão nosso de cada dia Orações da mãezinha e a fé que nos guia Pois coisas terríveis passamos um dia Mas hoje tranquilo, vamos cantar Que era rap sem rima, até cegos que viam Homens sem palavras, paredes que ouviam Choros de alegria, o palhaço não ria A plateia triste e cordial aplaudia Um poeta que nunca escrevia Um coração partido que do amor tinha fome Um romance entre a morte e a vida Mas quando brigavam outros amantes escolhiam Fridaifus, ó guerreiros, franjados sem medos Nos campos de pedra em mares traiçoeiros Essa era a canção do velho marinheiro Que me contava logo de manhã Vou viver cantando Gratidão e amor pela vida O calo de uma mulher, o perfume das rosas Tempestades que trazem sabedoria O calo de uma mulher, o perfume das rosas Tempestades que trazem sabedoria